Música O problema é meio claqueteiro ali Eu vou começar de novo Música Mordinha, casca fora Toda minha vida Sim Eu te procurei Hoje sou feliz Com você que é tudo o que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo Meu amor Oh, eu te amo Eu vou começar de plato E por você Música 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 Música